O Comboio Suburbano, sempre Porto, procedente de Porto São Bento e, com destino a Vumbarães, vaga a entrada na linha número 1, e sete o apartamento está em todas as estações e aqueadeiros, aceto o Leandro. Na entrada para os Comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma.